Acha que o Márcio França deve apoiar o Guilherme Boulos? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, hoje eu venho aqui para dar a minha opinião do porquê o Márcio França vai declarar neutralidade e do porquê eu acho que ele vai fazer o correto, beleza? Bom, seguinte, você tem que entender que o Márcio França ele não estava pensando na Prefeitura de São Paulo ele estava pensando no governo do Estado de São Paulo ele só iria usar a Prefeitura como uma catapulta para subir para o Estado eu acredito que ele nem pensou que ele iria ter chance de ganhar ele só queria estar lá com o nomezinho dele e também tem o lance dos vereadores, que é importante você ter uma candidatura majoritária para fazer vereadores, no caso, né? Beleza! Então, dito isso, coloque isso na sua mente, tá? Ele está pensando no governo do Estado Já que ele está pensando no governo do Estado não faz sentido ele apoiar o Guilherme Boulos, por quê? O interior de São Paulo é extremamente conservador e tem um lance também dos policiais militares Os policiais militares, eles nunca vão votar em um candidato que vai apoiar o Boulos Beleza? E, provavelmente, a disputa em São Paulo do governo do Estado, né? Será entre um candidato do PSDB e um candidato, provavelmente, o Márcio França Um candidato não, provavelmente vai ser o Márcio França E os policiais militares, eles gostam do Márcio França Então, o Márcio França ia ter o apoio dos militares, dos policiais E não iria criar a antipatia do interior de São Paulo, que é mais conservador Então, eu acredito que sim, é uma jogada estratégica do Márcio França Eu acredito que, por baixo dos panos, o Márcio França deveria dar o apoio pro Boulos Porque é interessante pro França, né? Se a Prefeitura de São Paulo estiver com outro partido que não seja o PSDB Que enfraquece, né? É isso aí, galera, valeu, até a próxima aí Hashtag peidei isso aí